Já são mais de 60 pontos de protestos dos caminhoneiros em 34 rodovias do Rio Grande do Sul. Hoje, milhares de motoristas aderiram ao movimento e os bloqueios tomaram conta das principais rotas de cargas do Estado. Entre elas, a BR-101, principal ligação entre Santa Catarina e a Freeway, e também entre o norte do Estado e a região metropolitana, na BR-386. Pela manhã, na BR-386, na altura do município de Itabaí, a fila de caminhões era de cerca de um quilômetro para cada lado da rodovia. O trânsito ficou em apenas uma pista nesse trecho. Ônibus, veículos de passeio e ambulâncias tinham trânsito livre. Aqui no município de Itabaí, os manifestantes retinham os caminhoneiros por volta de 15 a 30 minutos. Após esse período, a pista era liberada. E muitos caminhoneiros fizeram esta opção. As lideranças do movimento afirmam que a manifestação vai prosseguir se o preço do óleo diesel não entrar nas negociações com o governo. Um caminhão, uma carreta que faz dois quilômetros por litro, em cada dois quilômetros, tu atira três reais do teu frete fora. Entendeu? Não tá sobrando nada mais pro caminhão. Se pagar o motorista, não sobra nada. Nada. Eu tenho nota, eu tenho coisa de viagem, tudo dentro do meu caminhão ali pra provar pra vocês. O baixo preço do frete pago pelas agências de carga é outro problema. O agenciamento de carga, se a empresa passa uma carga pra eles conseguirem um caminhão pra fazer o fretamento, a, vamos dizer, três mil reais o frete. Então, a agência fica com mil e oitocentos, paga mil e duzentos pro caminhoneiro, né? Porque tem muito caminhão rodando. Ela vai ganhar mais que o caminhoneiro que trouxe desses mil e duzentos, vai ter que tirar metade do óleo diesel. O resto, pra despesa do pneu, não fazendo conta no serviço da gente, né? Que teria que descontar uma comissão de 13% hoje. A manifestação deve se repetir amanhã em outro ponto da rodovia. O protesto atinge 12 estados brasileiros e já prejudica o comércio e a indústria. Na região sul, postos começam a ficar sem combustíveis. E o problema promete ser ainda maior se a paralisação continuar na próxima semana. É o que você vê agora na reportagem da TV da Universidade Católica de Pelotas. Desde segunda-feira, caminhões estão parados no acostamento das BRs 392 e 116. A intenção da mobilização é chamar a atenção para as reivindicações dos caminhoneiros. Seria, olha, uma tabela mínima de frete, abaixo do pedágio. Isso pra nós poder voltar a trabalhar de novo. Que não tá dando. Simplesmente nós não estamos suportando os custos. Que essa última suba de óleo diesel é demais. E não teve nenhum reajuste de frete. Ontem, uma liminar da justiça determinou que eles voltassem a circular. Mas a categoria não obedeceu. E os reflexos da paralisação já começam a ser sentido pelos outros setores. Já que os produtos parados nas estradas não chegam aos estabelecimentos comerciais. Com medo de ficar sem gasolina, ontem os motoristas formaram filas nos postos de combustível. Hoje pela manhã, quem procurou abastecer encontrou alguns postos com bombas lacradas. A situação do posto é este momento. A gente só estamos atendendo diesel. Ainda nos resta 400 litros. Após terminar esses 400 litros, a gente vai dispensar o pessoal. E vai manter a loja de conveniência e o jet-olho aberto. Muito movimento? Ontem pela manhã foi um movimento acima do normal. Eu vendi ontem de manhã o que eu costumo vender o dia inteiro. Ou seja, no meio-dia não tinha mais gasolina nem comum nem aditivada. Procurando combustível? Estou procurando. Como é que tem sido a correria na cidade? Na verdade é o primeiro posto que eu venho agora. Até achei que isso aí não era tão real. Mas enfim, de alguma maneira o Brasil tem que protestar. E nos postos em que as bombas de gasolina não estavam lacradas, consumidores faziam fila para tentar conseguir o combustível. Hoje é o terceiro posto que eu venho. Agora estou na fila aqui, acreditando que se não tiver gasolina no meu carro reflexo, eu vou utilizar o álcool. A maioria dos postos já estão sem gasolina aqui. Eu acho que agora aqui já está quase acabando. Vamos tentar aqui chegar até a bomba. Seu carro tem alguma gasolina e não tem nada? Eu não estou ligando para ver se chego mais perto para a reta final chegar na bomba ali. E o ramo da alimentação também começa a ser prejudicado, já que o produto não consegue chegar a seu destino. Em primeiro momento as consequências estão sendo fracas, leves até, porque a gente tinha um destaque de segurança. Onde a gente vai se sentir mais é na parte de hot fruit e a parte de perecíveis, a parte de açougue. Que se não normalizar até o final de semana, a tendência é começar a gerar problemas. A cadeia e o consumidor não deveriam estar sendo afetados como estão sendo afetados. A área de frango está prejudicada porque hoje já não teve abate, não teve coleta. Alguns produtores necessariamente estão colocando o leite de ontem fora para poder, vamos dizer assim, armazenar o de hoje até ter fluidez nas estradas. E nós conseguirmos chegar com os caminhões para coletar esse leite e não causar um prejuízo ao produtor, não causar um prejuízo para a indústria e, sobretudo, não causar um prejuízo para os consumidores. E a mobilização dos caminhoneiros na zona sul do estado ganhou apoiadores em um pedágio na BR-116. Não houve o registro de conflito. Manifestantes ligados a movimentos sociais e entidades sindicais mantiveram as cancelas abertas, liberando a passagem de veículos na praça de pedágio do Retiro. O grupo se uniu em apoio aos caminhoneiros. A manifestação acabou no final da manhã. E daqui a pouco você vai ver como está a situação em Porto Alegre e qual o risco de desabastecimento no comércio e a repercussão da greve dos caminhoneiros nas centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul. O sol aparece na região central apenas no período da manhã desta quinta-feira. Deve começar a nublar próximo do meio-dia e as nuvens trarão pancadas de chuva pela tarde. Deve estiar na parte da noite, havendo queda das temperaturas. Em Caçapava do Sul, a mínima fica em 18 e a máxima em 27 graus. A região norte terá uma manhã de quinta-feira agradável, com sol e altas temperaturas. Entretanto, a chegada de uma frente fria do oeste fará com que nuvens se acumulem no céu à tarde, provocando pancadas de chuva e até trovoadas, que podem persistir à noite. Em Juí, a mínima fica em 20 e a máxima em 32 graus. Em uma década, a população da Zona Sul da capital cresceu 23%. Mas, por outro lado, as obras viárias não acompanharam o aumento de veículos e de pessoas. Os moradores pedem providências. Danilo é proprietário de um supermercado localizado na Avenida Serraria. Ele relata que há falta de sinalização na avenida. Cresceu muito o trânsito e a infraestrutura não cresceu, embora a gente tenha várias promessas de quebra-molas, de sinaleiras, que a gente está aguardando e até hoje não chegou ainda. Apenas entre a Avenida Serraria e a Avenida Guarujá, circulam cerca de 8 mil veículos diariamente. Segundo o vice-presidente da Associação de Moradores da Zona Sul, muitos acidentes têm ocorrido no local. Só essa semana já tiveram dois acidentes nessa esquina aqui, por falta de sinalização, por excesso de velocidade, e as autoridades não tomam jeito. Não sei mais quantos mais querem que morra aqui para eles colocarem um quebra-mola, um redutor de velocidade. Não é redutor, tem que ser quebra-mola mesmo. O movimento na avenida é intenso. Podemos constatar que não há acostamento e muitos carros ultrapassam o limite de velocidade. Outro problema é a sinalização equivocada, como esta faixa de pedestres em frente a uma parada de ônibus. Outros pontos críticos na Zona Sul, onde seriam realizadas obras de duplicação previstas pelo município, não vão ser executadas, devido a cortes no orçamento. As avenidas Oscar Pereira, Edgar Pires de Castro e Vicente Monteja esperam captação de recursos. Todas essas ruas que a comunidade demanda, via orçamento participativo principalmente, mas ruas de extrema necessidade de melhoria, elas estão ou estão em projeto ou estão entrando em projeto, que é a fase preliminar. Após isso, sim, tem a outra fase que é a obtenção de recursos, que aí é um pouco mais demorada, mas nós estamos tratando este ano de elaboração de projetos, para que a gente possa, então, a partir do ano que vem, obter recursos para executar essas obras. Conforme a Prefeitura, vão ser investidos 100 milhões de reais em recapiamento para melhorar as ruas e avenidas da Zona Sul. Com o dólar em alta, quem vai viajar ao exterior, seja a trabalho, intercâmbio ou turismo, precisa planejar os gastos. Nas agências especializadas da capital, é possível encontrar alternativas. A dica é negociar. O turista brasileiro que está no exterior é o maior afetado pela alta do dólar. A moeda americana chegou ao seu auge na última segunda-feira, sendo cotada a R$ 2,90, a maior alta desde outubro de 2004. Já hoje pela manhã, o dólar comercial era negociado a R$ 2,86, valor ainda considerado elevado por especialistas. Com o dólar americano em alta, tudo fica mais caro. Passagens, hotéis e até gastos com cartão de crédito. Segundo o Banco Central, só no ano passado, os brasileiros gastaram mais de 5 milhões de dólares em cartão de crédito no exterior. Este professor de economia da URGS explica que usar o cartão de crédito fora do Brasil traz desvantagens. A primeira é o pagamento do IOF, que é o imposto cobrado sobre operações financeiras, hoje equivalente a aproximadamente 6% do valor do produto. Outro prejuízo pode aparecer na hora da fatura. Se você gastar 100 dólares hoje, você só vai saber quanto aqueles 100 dólares efetivamente vão custar em reais no dia em que você for pagar a fatura. Se for, por exemplo, a taxa de câmbio está hoje perto de R$ 2,80, então os 100 dólares valeriam R$ 280 hoje. Mas se o dólar subir, lá na data da fatura, você vai pagar mais de R$ 280 pelos 100 dólares. Se o dólar cair, você vai pagar menos do que os R$ 280 pelos 100 dólares. Esta agência de intercâmbio estudantil também sente os reflexos da alta do dólar americano. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a rede, que conta com quase 100 unidades em todo o país, registrou queda de até 15% nas vendas de pacotes e cursos no exterior. Mas para quem já se planejou e não abre mão de viajar, a dica é antecipar a compra do pacote. Ela fechando com três, seis meses de antecedência, ela vai ter oportunidade de fazer esse parcelamento até a data do embarque no câmbio do dia. Isso a gente tem oferecido e é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam até mais seguras em fechar um pacote e não ficarem dependentes do câmbio. Se vai subir, se vai descer. E não é só viajar para o exterior que ficou mais caro. Nesta loja especializada em informática, eletrônicos como notebooks, tablets e smartphones encareceram em até 12%. Alguns produtos porque são importados, outros porque tem peças que vêm de fora do Brasil e que também sofrem a influência da moeda americana. Mas para a alta nos preços não chegar ao consumidor de forma tão pesada, a solução é negociar. Nós acabamos fazendo negociações mais fortes com os fornecedores e acabamos tendo até o próprio reforço do fornecedor para ter uma cobertura de estoque maior e não subir tanto os preços. Então acabamos atingindo o consumidor dessa forma. Sul do estado que deve ter sol na maior parte da manhã e da tarde. As nuvens que aparecem a partir da metade da manhã não irão cobrir todo o céu e nem trazer chuvas. Pela noite, deve nublar mais e a temperatura diminui. Em Pinheiro Machado, os termômetros vão oscilar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Tempo bom na região metropolitana nesta quinta-feira. O sol dará as caras no céu já pela manhã, elevando as temperaturas. A tarde, pode nublar, mas a possibilidade de chuva é muito baixa. Pela noite, as nuvens aumentam. Em Porto Alegre, a mínima fica em 20 e a máxima na casa dos 30 graus. Uma ação educativa da IPTC feita hoje buscou melhorar a relação, nem sempre amistosa, entre ciclistas, motoristas e pedestres no trânsito. A iniciativa faz parte do programa Conviver para Viver Melhor. Os agentes da IPTC abordaram ciclistas em três pontos da cidade. Distribuíram fitas com mensagens de paz no trânsito e uma cartilha com dicas para pedalar com segurança. Oferecendo um material educativo com dicas de segurança no trânsito, como pedalar com segurança no trânsito, né? É sempre importante, né? Muitas vezes a gente sabe, mas algum detalhe a gente pode acabar esquecendo, né? E isso pode ser fatal no trânsito. Manter sempre o lado direito, o bordo direito da via, manter sempre fora do local onde os veículos têm alta velocidade. Se possível, não utilizar vias com grande fluxo, né? Com veículos com uma velocidade mais excessiva, ali, 60 km por hora. Tentar pegar uma via ali que seja mais tranquila para que não se coloque em risco, né? E, como sempre a gente fala, ter todo o cuidado na hora de passar um sinal, né? Ter todo o cuidado ali, o sinal está vermelho, para também. 25 de fevereiro é o dia do ciclista em Porto Alegre. A data marca o atropelamento de 15 ciclistas, justamente quando eles faziam um protetor. A favor da mobilidade do Brasil. O ciclista que atropelou os ciclistas é acusado de 11 tentativas de homicídio, mas a defesa quer que ele seja julgado por lesões corporais. Enquanto um recurso tramita na justiça, ele aguarda o julgamento em liberdade. Este ativista afirma que a falta de punição estimula a irresponsabilidade no trânsito. O fato de não ter sido julgado ainda abre um precedente, tipo assim, ah, não dá nada, vamos derrubar ciclista, vamos atropelar ciclista e não dá nada. Já faz quatro anos que aconteceu isso, já faz dez que aconteceu o outro e não julgam e fica por isso mesmo. Mas, por um outro lado, há males que vêm para o bem. Isso deu uma repercussão muito grande. A gente ficou muito tempo falando a respeito disso. É uma palavra só, respeito. E ainda sobre esse assunto, ativistas realizaram protesto em frente ao Tribunal de Justiça para pedir o fim da impunidade aos crimes de trânsito. O ato serviu para lembrar o atropelamento de 11 ciclistas pelo bancário Ricardo Neis, há quatro anos, na Cidade Baixa. Nesta manhã, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que Ricardo vai à júri popular para responder por tentativa de homicídio no caso. E a repórter Lisele Félix está no centro da capital e acompanha a mobilização dos ciclistas. Boa noite, Lisele. Qual a situação por aí? Boa noite, legário. Nós estamos aqui em frente ao Tribunal de Justiça, na Avenida Borges de Medeiros, na capital, onde por cerca das cinco e meia da tarde, sessenta ciclistas se reuniram para iniciar a manifestação. Eles fizeram bastante barulho por aqui, viu? Bloquearam a via com as bicicletas, fizeram um panelaço e colaram cartazes nas grades do prédio. Colaram cartazes pedindo justiça, porque essa manifestação é justamente, como tu disseste antes, sobre o atropelamento que aconteceu em 2011, né? O bancário atropelou cerca de dezenas de ciclistas e machucou seriamente 11 pessoas. Ele ainda não foi julgado e essa manifestação é justamente para pedir justiça, para que pessoas, motoristas como ele, não sigam podendo dirigir. Eu conversei com um rapaz que foi atropelado por ele, e ele me disse que ainda tem problemas de saúde em decorrência desse atropelamento. Ele foi atropelado e se machucou nas costas, né? E ele diz justamente isso, ele quer justiça para que outras pessoas não se firam. Obrigado, Lizelle, pelas informações acompanhando este caso. E ainda com relação aos ciclistas, a gente aborda a seguinte questão. Porto Alegre tem 25 quilômetros de ciclovias, o que fica longe dos 450 quilômetros previstos no plano diretor. E enquanto os números não viram realidade, os ciclistas precisam ficar atentos para evitar acidentes. Conforme dados da IPTC, somente ano passado ocorreram 249 acidentes envolvendo ciclistas na capital. Seis com vítimas fatais, como as duas jovens que foram atropeladas no mesmo dia. Já no começo deste mês, o arquiteto Joel Fagundes morreu ao ser atingido por um táxi nas proximidades do aeroporto. A expectativa da IPTC é concluir este ano os trechos finais das ciclovias da Avenida Edivaldo Pereira Paiva e na Ipiranga, que terá cerca de 9,5 quilômetros de extensão. O bloqueio dos caminhoneiros nas estradas gaúchas já tem efeitos também no comércio da capital. E se a circulação não for normalizada, produtos alimentícios, principalmente os perecíveis, como a carne, podem começar a faltar nas prateleiras. O consumidor está preocupado. O bloqueio rodoviário dos caminhoneiros pode afetar o preço final dos alimentos. Acho que vai ficar ruim para nós, né? Porque como é que vai ser? O preço vai aumentar bem mais agora, né? Acho que os alimentos vão aumentar? Vão aumentar. E como vai ficar? Já está caro e daí? Porque aí depois sacrifica nós mesmos, o pessoal pobre, o agricultor. Os pequenos comerciantes do setor alimentício também já encontram dificuldade para receber os produtos. Este açougue vende cerca de 2 mil quilos de carne por dia. Para isso, precisa do fornecimento de 10 frigoríficos. Com o bloqueio de rodovias, nos próximos dias pode faltar o produto no estabelecimento. Por enquanto, a gente não está sentindo muito, porque a gente trabalha com vários frigoríficos, né? Então, a gente vai levando conforme pode, né? Mas daqui a mais uns dias, se continuar, a gente vai sentir mesmo. Vai faltar carne no bocão. A logística para que a carne chegue no varejo se complica com a paralisação nas estradas. A falta de transporte prejudica a alimentação dos suínos, o abate e o comércio externo, segundo o sindicato da categoria. A carne de porco é o quarto principal produto gaúcho de exportação. Se nós não estamos conseguindo embarcar os containers com os produtos das plantas, nós estamos deixando de cumprir o contrato de exportação, não estamos cumprindo os contratos de contratação da logística. E isto afeta não só a empresa, mas afeta a credibilidade do país junto aos clientes internacionais. Nos supermercados, a escassez de alimentos ainda não ocorre conforme a Associação dos Estabelecimentos. Mas já há pagador certo para essa conta. A realidade é essa. Quem paga a conta sempre é a ponta da cadeia. No momento, continua valendo a lei da oferta e da procura. Se um produto está escasso, tem dificuldade, aumenta os custos do frete em função do aumento dos combustíveis, aumento da energia elétrica, sem dúvida é o consumidor que acaba pagando sempre a conta. E para falar sobre o risco de falta de produtos hortifruti-grangeiros na mesa dos gaúchos, nós recebemos o diretor operacional e técnico da Acesa do Rio Grande do Sul, Gerson Madruga da Silva. Boa noite, Gerson. Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. O consumidor já tem que se preocupar. Qual a orientação nesse momento? Que cenário se vislumbra? Nós estamos muito focados, observando esse movimento desde segunda-feira. Na Acesa, nós temos dois dias fortes na semana, que foi ontem, terça-feira, e amanhã, na quinta-feira. Nós comercializamos mais de 42 toneladas, mil toneladas, na Acesa, e atendemos mais de 35% do abastecimento de hortifruti-grangeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Não tem nenhum município do Estado do Rio Grande do Sul que não seja abastecido por alguma fruta da Acesa do Rio Grande do Sul. E os outros 40% são adquiridos de mais 21 estados e nove países. Nós tínhamos até ontem algumas praças de Zona Sul, Pelotas, com dificuldade de vir, principalmente da região norte, porém, até Uruguaiana estava livre, até Torres estava livre, até Caxias estava livre. No dia de hoje, se estabeleceu também ali, movimentos dos caminhoneiros, e a gente vai avaliar amanhã essa repercussão. Mas, nós estamos, conversamos com vários atacadistas, produtores, clientes, não há razão para desabastecimento ainda esta semana de nenhum tipo de produto. Ou seja, a situação começa a se preocupar a partir da semana que vem. Se o movimento continuar radicalizando, a partir da semana que vem, poderá começar a faltar algum produto. Por exemplo, a manga, o mamão, o abacaxi, a banana, a ameixa, que vem de fora do Estado, ela vem ou importada ou de algum outro Estado, mas esses atacadistas, eles não trabalham com um estoque mínimo de seis, oito, até as dez dias, porque eles têm os seus park-houses climatizados, então eles têm condições de atender nesse período. A partir disso, sim, acho que começa a se preocupar. Na nossa opinião, assim, já se falar em desabastecimento e em aumento de preço é artificial. Também temos uma compreensão que tu está tratando com um produto in natura e muito perecível, que é a fruta, legume e verdura. E à medida que ela ficar trancada em uma barreira, ela pode estar estragando e comprometendo a segurança nutricional da população do povo gaúcho. Ok. Obrigado pelas informações ao diretor técnico e operacional da SEASA, Gerson Madruga da Silva. Quinta-feira de muita chuva na fronteira oeste. As nuvens devem predominar no céu durante todo o dia, com curtos períodos de aparição do sol. Começa a chover antes ainda do meio-dia e segue pela tarde. As pancadas só devem dar uma trégua no fim da noite. Apesar disso, as temperaturas não diminuem. Em Uruguaiana, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Esta quarta-feira, 25 de fevereiro, é uma data importante para os ambientalistas do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Há exatos 40 anos, em plena ditadura militar, o estudante Carlos Dairel subiu em uma árvore que seria derrubada para a construção do viaduto Imperatriz Leopoldina, na Avenida João Pessoa. Ele participava, na época, de reuniões na Agapã e, inspirado por José Lutzenberger, subiu na Tibuana para evitar o seu corte. Eu tinha quatro ou cinco árvores já derrubados aqui, ninguém fazia nada, ninguém nem olhava. Eu pedi a um dos garis uma escada emprestada, ele não sabia para que ele me entregou a escada. Eu coloquei e subi lá para cima. Bom, eu sei que a gente ficou umas seis horas aí até que conseguimos estabelecer uma negociação com a prefeitura. Fiquei com medo, meu coração batia. Um ato na capital gaúcha hoje lembra o protesto. A manifestação destaca a importância da iniciativa pioneira que acabou repercutindo e ajudando na formação da consciência ecológica em todo o país.